Começa agora, Acelerando Transamérica. Tudo sobre o automobilismo do Brasil e do mundo, com André Galvão e Leandro Boldaquian. Acelerando, acelerando, vamos juntos em mais uma semana por aqui. É amigo, a Transamérica segue firme, forte, pisando fundo com você, trazendo as últimas notícias da velocidade. Hoje, o programa, mais uma vez, é comigo, André Galvão. Estou ao lado do Leandro Boldaquian. Muito bom dia, Lele. Bom dia, André Galvão. Bom dia para o ouvinte que é fã da velocidade. Mais uma vez, juntos aqui com muita velocidade. Embora ainda o tempo não seja muito bom, não temos competições, mas, claro, notícias. Vamos atualizar, galera, sobre tudo o que acontece no mundo do automotor. Meu caro Galvão, bom dia. Bom dia. Aliás, hoje, exatamente hoje, faz um mês que o GP da Austrália foi oficialmente cancelado. Foi no dia 13 de março que nós tivemos a definição do cancelamento do grande prêmio da Austrália de Fórmula 1. Naquela noite de quinta-feira, né? De quinta para sexta-feira, tivemos o cancelamento do treino que seria o primeiro treino livre para o grande prêmio da Austrália de Fórmula 1. E temos mais uma vez Rodrigo Piccioneri, nosso piloto Transamérica na mesa de som. E o Rodrigo Nascimento, nosso chefe de equipe de produção. Lembrando que você participa conosco, enviando sua mensagem via twitter, arroba TR Esportes ou via WhatsApp 99775-5354. 99775-5354. Capriche no seu recado, grave a sua mensagem porque as melhores mensagens vão pro ar aqui no Acelerando Transamérica. Bom, gente, vamos começar o programa com uma nota triste, né? Porque ontem tivemos a confirmação do falecimento, aos 90 anos de idade, de Sterling Moss. Quatro vezes vice-campeão mundial de Fórmula 1. Ele que ficou conhecido, né? Pelos fãs de automobilismo como o maior campeão sem títulos da história da Fórmula 1. Faleceu ontem em Londres, aos 90 anos, repito, o britânico Sterling Moss, Leandro Bolda, que é. Dezesseis vitórias em sessenta e seis grandes prêmios, né? Uma época em que, claro, muitas pessoas não tinham acesso, não conheciam, né? A Fórmula 1, mas foi um nome espetacular. Bateu na trave quatro vezes, né? E talvez esse seja o maior pecado desse piloto, né? O Sterling Moss, que ficou conhecido como campeão sem títulos. Acho bem legal essa nomenclatura. Algo nada pejorativo, né? Pelo fato dele ter sido só vice-campeão. E fica nossas condolências, então, a toda a família. É, pra galera, de repente, do futebol entender, né? Muita gente que ouve, a gente gosta mais de futebol. Aconteceu isso, por exemplo, com o América de Cali, na Libertadores. Nos anos setenta, o América de Cali foi três ou quatro vezes seguidas vice-campeão. Acho que foram três vezes seguidas vice-campeão da Libertadores, né? Bateu na trave e não conseguiu ser campeão, né? E o Sterling Moss foi vice-campeão entre 1955 e 1958. Quatro campeonatos seguidos que ele bateu na trave mesmo, literalmente. Chegou ali pertinho, mas não foi campeão. Então, até 1991, o Sterling Moss era o piloto britânico com o maior número de vitórias na Fórmula 1, né? Com as dezesseis vitórias citadas pelo Lelê. Depois, ele foi ultrapassado pelo Nigel Mansell e, mais recentemente, pelo Lewis Hamilton, que se tornou o maior piloto britânico de todos os tempos. E, em março do ano 2000, o Sterling Moss virou o cavaleiro do Império Britânico, né? Ganhando o direito de ser chamado de Sir, a maior honraria do Reino Unido. Ontem, muitos pilotos e ex-pilotos fizeram suas homenagens ao Sterling Moss. O Lewis Hamilton, inclusive, postou fotos dele ao lado do Sterling Moss com carros antigos da Mercedes, né? Carros dos anos 50 da Mercedes. Então, muita comoção no mundo da Fórmula 1 com a morte do Sterling Moss. Vá em paz, Sterling Moss! Um dos grandes, um dos grandes! Mas o tempo chega para todos e o tempo dele acabou ontem, aos 90 anos de idade. Olha, ainda falando de Fórmula 1, a Williams fechou um empréstimo com o pai do Nicolás Latifi, hein? O Mikael Latifi, Michael Latifi, na verdade, porque ele é canadense. E, além disso, a Williams decidiu também hipotecar carros históricos. Olha a situação, hein? Da equipe Williams, que está sediada em Grove, na Inglaterra. Mas há uma preocupação muito grande com o futuro da tradicional escuderia. Nove vezes campeã mundial de construtores e sete vezes campeã mundial de pilotos. A Williams sofre problemas financeiros após dois campeonatos consecutivos em que ela ficou em último lugar, Leandro. É, e você vê, né, André Galvão, que, mais uma vez, um pai de piloto, né, que a gente tem que falar costumeiramente aqui, que para você ter uma carreira de sucesso, basicamente você tem que ter talento e também dinheiro, né? A parte financeira conta muito nesse momento, né? E o Mikael Latifi, pai do piloto titular da Williams, faz essa, digamos que, entre aspas, essa ajuda para a Williams. Essa caridade. Essa caridade, tem que hipotecar os carros como uma garantia aí de receber, né? Enfim, mas é uma situação muito triste da Williams, né? Para quem acompanhou a Fórmula 1, especialmente nos anos 90, ver a Williams nessa situação hoje chega a dar desespero, né? Porque é uma situação muito lamentável, já há algum tempo, né, correndo lá no fim do grid e agora passando por essa questão financeira que também atingiu a equipe. Está difícil para as equipes garagistas, né? As equipes que só fabricam carros de corrida. Está muito difícil. E a FIA não quer terminar a temporada 2020 da Fórmula 1 em 2021. Jean Toddy declarou ontem, né, na verdade foi durante essa última semana, que há uma chance considerável da temporada da Fórmula 1 ser disputada normalmente em 2020. Olha, normalmente não vai ser, Jean Toddy. O presidente da FIFA considera improvável que haja corridas até fevereiro de 2020 e que a temporada de 2021 comece um mês depois. Vamos esperar um pouco mais, né, para entender melhor o cenário. Falando nisso, né, nós tivemos no último sábado uma entrevista super especial, né, no nosso Acelerando Transamérica com o Reginaldo Leme. Uma verdadeira lenda da Fórmula 1 aqui no nosso país, com mais de 40 anos de ótimos serviços prestados, né, para o jornalismo brasileiro. E ele conversou conosco sobre tudo o que está acontecendo, né, foi um bate-papo super especial mesmo. Inclusive já está no YouTube da Transamérica, né, no nosso canal Transamérica Esportes, você consegue encontrar essa entrevista com o Reginaldo Leme. A entrevista inteira feita por mim, pelo Leandro Poldaquian, né, na superprodução do Rodrigo Nascimento. E ele falou que nunca imaginou viver um cenário como esse, né. Então, foi uma entrevista muito bacana, mas nós separamos aqui dois trechos para a gente repetir no programa de hoje. Um, ele comentando sobre os pilotos brasileiros, que hoje são reservas na Fórmula 1, né. O Pietro Fittipaldi, reserva da Haas, e o Sérgio Sete Câmara, reserva da Red Bull e da Alfa Tauri. Isso que está acontecendo não é uma coisa que favoreça eles dois, né. No primeiro ano em que eles teriam chance de participar de treinos da sexta-feira, por exemplo, os treinos livres da sexta-feira, e aí sim sentir a adaptação, porque simulador é uma coisa, a corrida lá dentro, na real, é outra. E se eles sentirem o carro e as equipes sentirem o potencial deles, isso fica adiado. Sabe já se eles vão ter tempo, se o campeonato existir e houver, por exemplo, nove, dez corridas, vai ser tudo muito apertado, praticamente semana a semana. E com essa que você citou no começo, essa redução para facilitar em termos de custos, essa redução do fim de semana para dois dias apenas, sábado e domingo, sábado treino, corrida domingo. Então, eu acho que eles perderiam uma grande chance de poder participar de um treino oficial. Então, há um prejuízo para eles, sim. Sem dúvida, sem dúvida, né. A gente não sabe como é que vai ser essa temporada. E o Regi falou também sobre Lewis Hamilton. Hamilton. Será que o Hamilton vai ser heptacampeão mundial? Vai igualar todos os recordes do Schumacher? Vai, vai. Se não for esse ano, vai ser no ano que vem. Agora, tudo isso prejudica um pouco. É um piloto que ele preza muito a qualidade de vida que ele tem. Claro que ele ama correr, ama a Fórmula 1. Tem um contrato por mais quatro anos ainda. Ele acabou de renovar por cinco anos, né, contando com esse ano, ou talvez ainda mais cinco anos pela frente com a Mercedes. Mas, um dia ele vai querer parar. E o Hamilton é uma pessoa, assim, muito decisiva nas decisões que ele toma. Ele está por cima, ele tem o melhor carro, ele é o melhor piloto do mundo e não tem por que parar agora. Mas, independentemente de ser o melhor do mundo e de ter os números que ele busca para superar os recordes do Schumacher, o Hamilton, eu vejo o Hamilton como uma pessoa, assim, com uma particularidade, assim, bem interessante. Ele é muito decisivo, muito positivo no tipo de vida que ele quer, que ele vê e que ele pretende pela frente naquelas coisas que ele gosta, além de ser muito família. Então, ele pode, de uma hora pra outra, pode o Hamilton dizer, ó, chega, parou com essa brincadeira, de repente essa pandemia é um sinal pra eu parar, sei lá, coisas desse tipo. Pode acontecer, sim. Será que ele vai ter um dia que vai dar um start em Lewis Hamilton e ele vai falar, ó, gente, parei? Eu até acho que isso vai acontecer, mas ele vai ter pelo menos mais uns quatro anos de Fórmula 1, eu acredito. É, a gente não sabe, né? Eu acho, eu acho. Não é que nem o Rosberg, que foi campeão e tchau. É, não, isso definitivamente não, mas o que disse o Reginaldo, acho interessante, né? Como essa pandemia pode mexer com a cabeça dele e de qualquer piloto, né? Na verdade, tá mexendo com a vida de todos nós. E aí, Leandro Bolda, aqui, ó. Olha só, ouvinte participando do nosso WhatsApp, 997-755-354, Thiago Oliveira, tava falando justamente aqui que tava pensando no América de Cali, que você citou, que foi três vezes vice-campeão seguidas, depois ainda foi vice-96 pro River, se ele não se engano. Mas tá certo, né? Exatamente. Então, de fato, segundo o Nelson Piquet, o Sterling Moss seria o primeiro dos perdedores quatro vezes seguidas, mas não é bem assim que a gente sabe que a banda toca, né? Mas, enfim, aqui a mensagem do nosso Tiago Oliveira, que também participa conosco aqui. Show! Muito legal a participação do ouvinte aqui no Acelerando Transamérica. Olha, pra completar o programa de hoje, vamos falar das corridas virtuais do final de semana. No sábado foi realizada mais uma etapa do The Race Legends, a corrida virtual organizada pelo site britânico The Race, com nomes famosos do automobilismo mundial, como o brasileiro bicampeão Emerson Fittipaldi, e os campeões do mundo Jenson Button e Jacques Villeneuve, além do Rubinho, do Montoya. E o Villeneuve, estreando na disputa, terminou na sexta colocação. O detalhe que chamou a atenção de todos é que, ao contrário dos demais pilotos, Villeneuve jogou com um controle de Xbox e fez uma prova louvável, terminando, Jacques largou em último até alcançar a sexta posição. Nada de cockpit pra ele. Pra ele tá bom um sofazão... E o controle. Uma cervejinha do lado e o controle. É do jeito que eu tô jogando hoje em dia. É, pois é. Legal, Villeneuve. É isso aí. Tamo junto, no mesmo time. Hashtag a turma do joystick. É, a vitória ficou com o Jenson Button, que disputou a prova com um carro com as cores da Brau GP, com a qual foi campeão da Fórmula 1 em 2009. É, o Button já tinha mostrado na corrida de Fórmula 1 virtual que ele tava melhorando, né? Também no sábado foi realizada a terceira etapa da Indy Racing, o campeonato de corridas virtuais da categoria norte-americana, em Michigan. Desta vez, a vitória ficou com o Simão Pageno. A segunda colocação com o Scott McLaughlin, neozelandês, que também corre pela equipe Penske. Já os brasileiros que participaram da prova, Felipe Nasser chegou a brigar pela liderança no início, mas acabou tocado por Kyle Kaiser quando foi para os boxe. Perdeu várias posições e terminou em décimo sétimo. Já Tony Canaã terminou em décimo oitavo. E na noite de sábado foi realizada a primeira das três provas do campeonato virtual Race for the World, competição que tem como objetivo arrecadar 100 mil dólares em doações para o combate ao Covid-19. Entre os competidores, seis pilotos da Fórmula 1, além de Antônio Félix da Costa da Fórmula E, e outros nomes da Fórmula 2 e da Fórmula 3, como os brasileiros Pietro e Enzo Fittipaldi. O primeiro evento realizado neste sábado contou com duas corridas virtuais. A primeira foi disputada no circuito virtual de Abu Dhabi. Tivemos um monte de acidentes. E a segunda disputada em Silverstone com vitória do irmão do Charles Leclerc, o Arthur Leclerc. Tá certo? Chegou a hora de ir para o boxe. Vamos para o boxe. Valeu, muito obrigado, Rodrigo. Já entendi, já entendi. Tô indo. Tô indo. Valeu, Rodrigo Nascimento, nosso chefe de equipe de produção. Valeu, Leandro Bolda. Abraço. Eu, André Galvão, continuo por aqui. Vou ser um dos comentaristas do Papo de Crack, primeira edição que vem depois do intervalo, sob o comando do Guilherme Laje, pra você. Você ouviu Acelerando Transamérica.